Olá aluno, este tutorial tem a finalidade de explicar funcionalidades básicas da ferramenta OpenProject. Essa tela é a tela inicial de quando você abre o OpenProject, é essa tela que ele abre para nós. Então nós podemos criar um projeto ou abrir um projeto. Como a nossa finalidade é explicar algumas funcionalidades básicas, vamos criar um projeto para a gente partir do início. Vou dar o nome do meu projeto, Sistema de Controle de Videolocadora. Gerente deste projeto, sou eu mesmo, Rafael Vargas. A data de início do projeto, vou colocar este projeto para começar em 2009, no mês de janeiro de 2009, no dia 1º, numa quinta-feira. Vamos trabalhar no feriado. Notas, aqui seria qualquer tipo de descrição com relação ao seu sistema, coloquei apenas a palavra descrição. À medida que a gente faz isso, abre para nós uma planilha, como se fosse uma planilha Excel, eu vou maximizar e aqui na coluna Nome eu definiria o nome de todas as minhas atividades. Então eu vou colocar aqui, fase de concepção, começar a definir as minhas atividades. Dentro da fase de concepção, agora eu cliquei, dentro da fase de concepção eu tenho uma atividade de elaborar documento de requisitos. Agora eu vou definir uma outra fase, fase de elaboração e dentro dessa fase eu vou definir uma atividade para elaborar diagrama de caso de uso. Ok, para visualizar melhor essas atividades eu vou esticar aqui a coluna Nome, agora a gente tem uma visão completa da fase de concepção, elaborar documento de requisito, fase de elaboração e elaborar diagrama de caso de uso. A duração foi a duração de full, ou seja, um dia para cada uma das atividades definidas. O início, vou arrastar aqui, o início estão estimados para iniciar às 8 horas da manhã, todas as atividades estão estimadas para iniciar às 8 horas da manhã e terminar às 17 horas da tarde. E ao lado direito nós podemos visualizar essas atividades graficamente aqui, ou seja, na quinta-feira, no dia 1º de janeiro, todas as atividades estão marcadas ali graficamente para que possam ser inicializadas e terminadas. É um recurso que a gente pode utilizar e definir subatividades, ou seja, se eu quiser dizer que elaborar documento de requisitos é uma atividade, é uma subatividade da fase de concepção, basta que eu utilize esse ícone que clique na atividade que eu quero torná-la como subatividade e clique nesse ícone em recuo à direita. E agora, elaborar documento de requisitos se torna uma subatividade da fase de concepção. Posso fazer o mesmo para elaborar diagrama de casos de uso? Recuo à direita, ok. Agora eu tenho duas subatividades, a primeira subatividade da fase de concepção e a segunda subatividade da fase de elaboração. Outro recurso que a gente pode utilizar é definir precedência entre atividades. Vamos observar nesse exemplo aqui, elaborar diagrama de casos de uso somente pode ser realizado, é uma atividade que somente pode ser realizada depois que a atividade elaborar documento de requisitos tiver sido realizada. Existe a possibilidade de eu definir isso dentro do meu cronograma, utilizando a ferramenta Open Project. Basta que eu venha na atividade, elaborar documento de requisitos, clique nessa atividade e arraste essa atividade até a atividade de baixo. Soltar. Bom, agora está definido que a atividade de baixo somente pode ser realizada depois que a atividade de cima for realizada. Ou seja, elaborar documento de requisitos é uma atividade que precede a atividade de elaborar diagrama de casos de uso. Eu também posso definir os recursos do meu projeto. Eu venho nesse ícone aqui, que tem um bonequinho, recursos, clico e agora na coluna nome eu defino o nome dos recursos desse meu projeto. Vou colocar aqui o meu nome como recurso do projeto. Vou colocar um outro nome qualquer como recurso também do projeto. Existem outras coisas que podem ser configuradas para cada um desses recursos, mas eu não vou entrar nesse detalhe, isso está melhor explicado também no arquivo referente ao processo da disciplina. Vou voltar agora, clicando aqui no ícone do lado esquerdo, vou voltar para a telinha anterior. Agora eu vou definir os recursos, ou seja, as pessoas que irão elaborar cada uma das minhas atividades. Então, elaborar documento de requisitos, vou clicar duas vezes nessa atividade, vou ser levado a essa telinha. Como eu estou querendo configurar o recurso, ou seja, a pessoa que vai elaborar essa atividade, eu clico na aba Recursos, procuro esse ícone aqui de alocação de recursos, e clico duas vezes no nome da pessoa que eu quero que realize essa atividade. Fechar. Agora eu vou fazer o mesmo para a segunda atividade, e vou escolher João, o segundo recurso, fechar. Agora a gente pode visualizar aqui graficamente que Rafael está responsável sobre a primeira atividade, e João está responsável para a realização da segunda atividade. Uma outra coisa que nós podemos fazer, além disso, é configurar, mexer nas configurações gerais das atividades. Por exemplo, vou clicar duas vezes em elaborar documento de requisitos, vou vir na aba Geral, e aqui a gente vê que a duração está estimada para um dia. Vamos imaginar que Rafael fosse elaborar o documento de requisitos, não em um dia, mas que ele gastasse meio dia para elaborar esse documento de requisitos, ou seja, considerando o calendário padrão, quatro horas. Vou fechar. Ok. A gente observa que deu uma diminuída aqui na barrinha, e o mais importante a ser observado é isso aqui. Eu tenho para realizar, elaborar o documento de requisitos, 0,5 dias. Então, eu começo às 8 horas da manhã e termino às 13 horas. Você pode se perguntar por que não terminou às 12 horas, porque de 8 até 12 teria 4 horas. Ele considera o intervalo, já está sendo considerado o intervalo, ou seja, na verdade a atividade demora de 8 até meio dia, mas a atividade de baixo somente pode ser realizada a partir de 1 hora, que é o horário posterior ao intervalo. Então, eu tenho 4 horas estimadas para a minha primeira atividade, que é elaborar o documento de requisitos, e 1 dia, ou seja, 8 horas estimado para a minha segunda atividade, que é elaborar o diagrama de casos de uso. Por isso que o início da atividade de elaborar o diagrama de casos de uso está apenas estimado para 13 horas, ou seja, somente depois que terminar a atividade de elaboração do documento de requisitos. Isso tudo está sendo considerado dentro do nosso cronograma. Outras funcionalidades vão ser vistas e melhor detalhadas durante a utilização do processo de gerência de projetos de software, que também é um arquivo, um hiperlink, estilo HTML, disponibilizado na sala virtual.